Neste final de semana acontecem as finais da Copa Fevale de Futsal. As finais aconteceram no ginásio Agostinho Cavazotto. Ao total, mais de mil atletas estiveram envolvidos ativamente na competição. Na categoria Sub-11, pitocos de Monroiter ficaram com o título. Nas outras categorias só deu o JR, que ficou com o título na Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Foram 238 jogos disputados e 1.911 gols marcados durante os oito meses de disputa. Além de Novo Hamburgo, outras 11 cidades participaram da competição.